Eu não vou pedir, não, eu devolvo, não! Meu Deus, vem louco, só te ver louco, caramba! Olha, eu não aguento mais isso. É sério, tem muita gente na mesma casa. Alguém tem que sair. Mas que gritaria é essa aqui? Mas será possível que nem quando eu tô mantendo a comida do pai de vocês, você me dá um minuto de paz? Para, pai, para! Ah, não é, 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 não é. Mas tu v Inte, não é, não é, nem é, não 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 é. Como é possível, Marina, se você não consegue contar seus filhos, olha Sônia que levar em na sala. Ah, eu senhor dos deuses mesmo? Aham, claro né? Se eu vier aqui. O que você está indo? Talvez, você sabe muito bem como ele sempre quer mais e mais coisa, nunca dá pra fazer o tempo dele. Ninguém consegue sozinha fazer o tempo. Ah, o que seja. Calma, calma. Vamos dar uma voltinha, sei lá o que, sei lá o que. Olha, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu não aguento mais isso. Sete pessoas na mesma casa é muita coisa. E desde quando você toma as decisões aqui? Desde quando vocês me deram essa função. Eu não aguento mais ver o rosto de vocês. Olha, gente, eu não queria falar que ele tá certo, mas o nosso pequeno orgulho tá certo. Pequeno, não. Eu sou muito melhor que você. Caralho! Pequeno! 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 É melhor você parar com isso, senão eu vou falar tudo com o Tio Sam. Tá. Bom, mas o Tio Sam está certo. Meu, essa é uma das poucas casas que eles conseguem errar todos os dias as mesmas coisas. Tipo, não dá mais. Mas como vocês pretendem fazer isso sem deixar o Tio Sam bravo? Porque assim, eu não quero ver ele travo. Assim, vamos aparecer. Que? Calma! Gente, a gente já levou tarde assim. Todo mundo sabe que a gente existe. E aí a gente tem que dar problema. Ai, eu tô se sentindo. Ó, vamos morrer, quebrado. Droga dessa vez! Depois de eu ir com medo do Tio Sam. Ai, oi! Volta no Tio Sam. Vamos embora. Nossa, gente. Ai, meu Jesus! Que isso eu não sei! Cadê os meus filhos? Sério que vocês não sei? Quem é você? Eu sou bonita, meu caro Serra. E não é à toa que nós quebramos o protocolo de Tio Sam hoje. Vai embora! O que vocês sabem é que por um tempo atrás, a Igreja Católica me revelou. Mas muitos acham que eu sou apenas um desleixo. Mas não. Eu sou a negligência. Eu sou a lentidão. Eu sou a moleza. Eu sei que a gente acaba com a vida de vocês. O que fazem aqui? Nós não queremos sair. Mas nós não podemos sair. A gente tem a permissão de vocês. E quem disse que a gente se serve? Tô, Léris. Você não se lembra de quantas e quantas vezes vocês nos chegam aqui? Veja um exemplo. Ô, mãe! Você vai levar a gente pro curso? Não! Sai daqui! Eu não aguento mais vocês. A gente já votou duas vezes. Só me dê a minha frente. Eu quero levar vocês. Sai daqui! Mãe! Mãe! E isso, ó. Eu tô com um cara de fome. Quero ajudar. Querida, eu não fiz nada. Se você quiser, pai, que faz você. Ah, é assim agora. Trabalho o dia inteiro pra receber isso em casa. Eu não tô aqui pra te servir. Ai, ai. Você tá animado. Ai, meu senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Mas eu vou te falar, viu? Não existe o periura pra luxúria. Eu sou venha assim, porque eu tô muito tempo aqui na terra. Eu sou capaz de destruir a sua família toda, perverter os seus filhos, trazer doenças, quem sabe até a morte. Eu sou bestificado, posso fazer uma semana mais bela no dia que você quiser. A luxúria, a desejo passional e egoísta em tudo que é caralho. O que vocês querem? Fale, como faz para você sair daqui? Meu querido, você mesmo é uma pessoa que não sou uma mulher. Vocês, quem são? O que fazem na minha casa? Eu, João, eu sou cobiça. Eu sou egoísmo um bando. Você de toda essa pessoa deve me conhecer bem. Eu sei que você nunca está satisfeito com o que vem, sempre quer mais e mais, mas você sabe o motivo disso? É porque eu sempre estou aqui, estou fazendo o meu trabalho muito bem. Algumas pessoas confundem o fato de que eu estou relacionado com comida e comida. É verdade, eu não estou falando. Mas, eu também estou relacionado com dinheiro, poder, riqueza, são casos, casos. E você, o que é você? Eu sou avareza, Lindinho. Tudo bem que o Gilson falou que eu era o pecado mais fofo, mas que enfim, é a bafa, né? Então, avareza, se vocês sabem, sabe aquele afego do processário muito excessivo que você tem do bem material e dinheiro? Então, isso é avareza. A pessoa avareza, coloca tudo isso assim que eu cumpri com ele. Nesse sentido, eu posso me cumprir o pecado melhor. Mas como? Como eu pude chegar a esse ponto? Olha, pessoal, foi eu dizendo. O nosso carinho do Joãozinho aqui, como sempre, tem dado o nosso pão nosso de cada dia. Com certeza. Peraí, calma. Ai, Joãozinho. E aí, eu vou deslocar. É sempre isso, Liz, é sempre a mesma coisa. Olha a bagunça que seus filhos deixaram. Calma, amor, vem, vamos. Vamos dar uma volta, fica calmo. Fica até a sala de nós, vai. Fica até a sala de nós, não é só aquela pessoa que fica dando, batendo o pé assim, tanto, tanto. Eu posso ser uma pessoa fofa se eu quiser. Olha só. Mas assim, tipo, a ira é uma coisa de dentro de vocês, mas vocês nem sabem. Eu posso estar colocando um seriás porque eu não sei de que elas mais tem que vir doentes. Eu posso matar vocês como eu quiser. Não é possível. Como uma pessoa que parece ser tão calmo com o do céu quanto você pode ser tão cruel? E quem dizia que a nossa família é tão perversa assim? Não, você não acredita em mim. Você quer que eu volte pra você? E você? Cadê? Cadê? Ah, não? Isso aqui é meu, porra! Isso está acontecendo aqui. Você pegou meu, porra aqui. Deixe-me aqui. Intro delay 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 Ai, vamos acabar logo com isso Porque todo mundo apareceu menos eu Quem você acha que é? Você quem é? Ai, querida, linda, amiga Eu sou inveja Eu tô aqui, ó, há muito mais tempo do que você Tipo, desde quando eu não fui criada E como inveja se parece ser tão rica e bonita E parece ter tudo que fazer aqui é tudo Engano seu se você acha Que eu só tô com os pobres Eu tô nos ricos, nos pobres Nos famosos Com o seu maridinho aqui, o João Ele sabe, né? Aquela invejinha do amiguinho dele Todos os dias do trabalho Ele sabe a relação que a gente tem E você não faz essa carinha de inocente Porque você também, eu estou todos os dias E todas as horas com você Você sempre tem que ser minha amiga E você, filha? Eu? Eu sou orgulho Você parece uma criança vivim Como pode ser orgulho? Posso ter até a parede de uma criança Posso parecer inocente Mas sou muito perigoso Se vocês querem brincar com a gente E aí? Eu sou muito perigoso Eu sou muito perigoso Eu sou muito perigoso Não queríamos mais o orgulho na nossa casa. O quê? Logo eu que pretendia ficar aqui? Ora, eu não queria dar você. Olha, você fez a melhor escolha. Vocês estão rindo do quê? Eu vou embora daqui, porque hoje não tem orgulho, não tem luxúria. Porque os luxariosos se orgulham do que têm e consideram-se merecedores. Bom, hoje não há orgulho, não há ira, porque os irosos se orgulham das próprias perfeições. Bom, hoje não há orgulho, não há inveja, porque os invejosos se orgulham do que fazem. Infelizmente, onde não há orgulho, não há vareja. Porque aquele excesso, aquele apego excessivo aos bens materiais, dá orgulho a si próprio. E a pessoa acaba nem percebendo que se torna escrava das próprias conquistas. Sabe, apesar de tudo parecer uma ilusão, foi bem real pra mim. Eu que digo, imagina que poucas pessoas estavam chegando. É, mas eles vieram várias perguntas por sem resposta. Mas você não quer trazer eles de volta, né, João? Não, minha única dúvida é quem é aquele tal de Tio Sam? Tio Sam? Tio Sam? Tio Sam? Aplausos